Calma, calma, calma. Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Sabe que eu sempre volto, meu paciente é roubado. Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. E... Sem parar o joio do trigo. Sabe que agora eu vou dar para esse idiota. Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa. Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Sabe que o mundo sempre faz o vagão. Se a Gabriel esquecer do palpeão, tem nele. Na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três. Parece aniversário que você está comemorando. E se no processo, na verdade fala de nacional, tentando para ser morrano. Uma, duas, três. E o outro para o pau, as derrotas se a gajeta somando. Uma, duas, seis. Com vários números. E por que agora de novo eu vou ganhando? Não! 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 Sam! Baby, velho, velho! Don's go! No! Leva para o Candi, sabe que o Dudu é freestyleiro? A DM fala merda mas na hora acerta se ele quisesse um doce acho que seria um biscoiteiro. Chama no torteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio? Essa é a viagem, eu tô tipo o Djonga, rap de mensagem. Então segue seu torpedo Tudo falado, acaba pra vida aqui Tudo tá mandando te puxar Dime que desse MC braço sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo a tena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Eu tô todo mundo agora, escrevo isso Mais do que isso, mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões A plateia que é o que, que é o que, que que acha Que que quer, que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão win, que se torna uma batalha Eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos Não sei o que é bom, tá, mas você não Reparou, que resposta de bosta Tudo tá com bolsa cheio de dinheiro Até me pisou Então, tô só com isso, é muito sorte Tô voltando pro meu norte, quem é razão é ser otário Falo que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão, virei lá de fundiário Ei, rapaz, você só não tá criando Juntos anos, mano, você é macegola Refugiário, filho de seis alas Dono desse cara, sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende, recolhe nas minhas artérias Você tá ligado, mano, cada me prospera Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá, no mínimo, confundida Palma em que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra ser idril, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandona de genin Se nem pro ocai, então me chama de sempai Ele falou que se tem batalha não fui eu E se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim? Você quer ver ter essa pra cima de mim Vem me zoar porque eu sou genin Naruto virou Hokage Não passou na prova de unir O nacional é pra mim um velho detalhe Porque porra eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano Mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra TNJ Então vai ser vindicato lá no lá, mentirato Mas tá tudo bem, você tá puto Aprendi uma coisa História pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova de unir Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag sua decorada Mas se você pegar essa mão Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho o Itachi Se você quer ligar olho no olho Eu furo seu olho e você não vai tirar o kakashi Eu sou tipo Itachi, ele é o Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo decorada lá no Death Note E é por isso que isso aqui me estampou Veio morta Ô, senhora pra caralho Como isso? Menino agora não me espere Ele tá balançando um fugu Ele tá matando pra caralho Ele tá bafarando dois velhos Você não entende Porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano O bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro um ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual Com possessão No frio eu sou espectro Você não me mapa Do no Fifar e você é espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de cara Ele não me matou Porque tava de quatro Caralho Mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui e rendei Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, você pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive Minha alma é neste mapa Mano, o que se importa? Eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então, você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Tranquilo, ele tá de mano Agora é André Lívio Vou fazer um bagulho, mano Você sabe que você tem arma O meu rap é tipo arma Agora eu tô no gatilho Sabe? Você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai Você fez pacto comigo Vem, que é seu tipo É todo maldito Tá na sua pele, mano Agora eu tenho título Do meu veredito Isso tá escrito Agora o que eu falo Você é quadro, eu obedece o que eu digo Sabe que é tipo uma batalha Me dá a manama que eu não paro Te chame de sasque Eu revelo essa porra Nunca vou ser seu pitaculo Eu te maro E é por isso que Você fica puto Você nasceu pra ser submissão Os outros me chamam de sasque Fazer uma revolução Se é o possuído Eu sou o caputo Eu tô nem pro garoto Quando penso que me Você nunca treme Outra no que fato Fala que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito Cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz sob a minha direção Que não é nada Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo Mas sabe que agora Mano, eu faço a revolução toda Encontro você Eu sou um cinto Estou volta pro laboratório Me chamo de direção real Da rila da folha Fica para tudo Não passo direito Mas esse é o traço Fala pra caralho Você é uma majoração Toro, tu fraquinho Eu sou um sasque Eu te dou um pau Sem o braço Tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual Não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não enxergo Você não vai entender O meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda Meu os laços Que me deixe Eu fostificado Se deixe o fortificado Mano Volta a princesa Do Naruto Nunca aguentou Nessa parada Pode vir com o meu poder Visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Você não é nada Eu me chamo de um cabelo Adulante É que eu me encargo Adulante Tira a fila A mão de suado Vai no meu Mas já tá quando a vida Tá chegando Só que eu tá desculado Dizendo Fala que eu não sou Você é porra da raposa Então me explica Sabe que quem você é Você é porra do sustano É por isso que você é o Zerruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo Eu tô de Miela Se aplauda o Suzano O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um clone Com 12 anos eu já usava o salto justo de fogo Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rapaziada, espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Rimeo Sula HD Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou